Fala pessoal, beleza? César Dias de novo aqui no seu canal Mega Pinturas. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos continuar, pessoal, tratando daqueles assuntos que nós tratamos no último vídeo a respeito de dicas sobre letreiros, dicas simples que podem fazer toda a diferença no seu letreiro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Porque se você não ativar as notificações, não tem como o YouTube te notificar ou você não vai estar por dentro das novidades que rolam aqui no canal. Já aproveita, já curte esse vídeo aqui, tá? Compartilha com seus amigos aí pra cada vez mais termos acesso aí a todos que gostam dessa nossa profissão que é a arte das letras. Beleza? Eu conto com vocês. Pessoal, das ferramentas do pintor letrista não pode faltar nunca o nível. A gente sempre encontra lugares muito complicados pra gente trabalhar. Às vezes o terreno é desnivelado e às vezes você encontra um muro aí que tá totalmente desnivelado e você tem que fazer um trabalho que fique harmonioso, né? E o nível é bastante relevante nessa questão. Então, nunca esqueça, pessoal, de ter um nível, pelo menos uma régua de nível pra você estar aí colocando seus trabalhos sempre no nível, tá? Pra que quando se olhe de longe não tenha aquela impressão, né? De que o letreiro tá um pouco caído, tá um pouco inclinado. Então, o nível é sempre, sempre recomendadíssimo, tá? Que você tenha, pra você ter uma qualidade maior no seu letreiro. Além do nível, pessoal, nós também recomendamos, né? Claro, não adianta nada você usar o nível e não ter ali um alinhamento bacana no seu letreiro. Sempre use linha, tá? Tem até uns equipamentos agora, né? Giz de linha, né? E tem de todas as cores, você pode comprar aí e pode estar fazendo isso aí. Porque a gente tem visto aí muitos letreiros, né? Que a pessoa, ela risca o letreiro, mas aí ela não faz no nível, né? Não fica aquela coisa ali nivelada. Então, fica uma coisa, né? Uma letra pra cima, outra pra baixo. Então, procure sempre usar a linha pra você estar alinhando aí o seu letreiro. Bacana? A próxima dica, pessoal, diz respeito à qualidade do seu letreiro no que tange à durabilidade. Muitos e muitos profissionais, eles optam, talvez por uma questão de preço, né? Por não cobrar o valor devido do letreiro. Eles acabam usando tinta de qualidade inferior no letreiro. Isso é claro que vai colocar em risco aí até a sua credibilidade como profissional, né? A pessoa, quando ela nos contrata, o cliente quando nos contrata, ele, além de um valor, né? Que ele possa pagar, ele também quer uma qualidade no letreiro, né? E se você não dá essa qualidade, né? Se passa ali seis meses, sete meses, um ano, e o letreiro já tá desbotando, é claro que o cliente dificilmente vai te chamar novamente. Ele vai optar por um profissional da concorrência, né? Porque ele não viu no seu trabalho uma qualidade, uma durabilidade. E muitas pessoas, né? Muitos artistas, eles usam desse bies de usar tinta de baixa qualidade, né? Usa tinta estándar, né? Ou tinta da linha econômica pra tá fazendo os seus letreiros. E a gente sabe, né? Algumas estándares até passam batido, mas da linha econômica nunca usa, principalmente se for um letreiro num local aberto, né? Que vai tomar ali chuva e sol. Opte sempre por tintas de primeira linha, pessoal, tá? Sempre de primeira linha. Qualidade premium pra você tá fazendo os seus letreiros ali, porque isso vai fazer com que o seu cliente, né? Durante o tempo que o seu letreiro tá ali, ele veja que realmente valeu a pena investir um pouco mais pela qualidade do seu letreiro. A gente tem alguns letreiros que nós fizemos já há bastante tempo, né? E agora que eles estão começando a desbotar, cerca de quatro, cinco anos depois, né? Isso é muito importante. Isso faz com que o cliente, ele sinta a qualidade do nosso serviço e com certeza, como já tem, alguns me chamando aí pra refazer trabalhos deles, né? Eu até refiz um trabalho essa semana de um cliente, de uma alta elétrica, e o serviço que eu tinha feito pra ele foi cerca de três anos e meio pra trás, né? Então, ele gostou do serviço, né? Achou que durou bastante o tempo e resolveu chamar pra gente refazer esse trabalho. Ainda não tava totalmente destruído, né? O letreiro não tava totalmente apagado, né? Mas ele queria, né? E aqui na cidade de Itacoal, eles têm essa preocupação de estar sempre renovando os seus letreiros e isso é muito bom pra nós. Então, esse cliente resolveu renovar e acabou chamando a gente de novo. Certamente, se a nossa qualidade de letreiro, né? De durabilidade não tivesse sido boa, ele não estaria chamando a gente novamente pra tá fazendo esse letreiro pra ele. E agora nós vamos pra tela do computador porque é lá a nossa próxima dica que vai ser mais uma vez sobre espaçamento. E dessa vez não o espaçamento, né? Na horizontal ou na vertical. Dessa vez vai ser o espaçamento entre letras que a gente sabe que o espaçamento é muito complicado. Muito importante que você preste atenção agora nessas dicas porque pode ajudar e muito você também. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui com a tela do Corel aberta então a gente tem algumas letras aqui, né? Que elas têm um espaçamento complicado que a gente vai estar mostrando pra vocês aqui agora. Isso é importante, pessoal, a gente entender porque quando é feito o trabalho mediante a tecnologia, né? Quando se faz uso da tecnologia pra gente fazer esse trabalho às vezes a gente passa despercebido em alguns espaçamentos e é interessante que a gente entenda isso pra uma melhor harmonia do nosso letreiro é interessante que a gente corrija esses espaçamentos que já vêm assim dos softwares, né? Dos apps que a gente usa normalmente pra fazer as nossas artes. Então, com a tela do computador aqui nós vamos estar prestando atenção nesses pontos aqui. Eu queria mostrar pra vocês de antemão aqui essa palavra aqui limitada, né? LTDA Se a gente perceber aqui, ó nós vamos ter aqui um espaço que ele é um espaço bem bem grande aqui, ó vou até colorir aqui pra gente ver então ele tem esse espaço aí se a gente colocar esse espaço, né? Aqui por exemplo, aqui na letra na letra D aqui do D pro T, né? Então a gente vai ver que é quase a metade do espaço, entendeu? Se a gente chega pra cá, ó pra colocar aqui na letra A a gente vai ver também que o espaço, né? Ele é bem bem menor se a gente olhar aqui, ó a gente pode girar aqui que a gente vai ver o espaço ele é bem menor também, né? Então se o espaço aqui é esse se o espaço na letra T pra letra B é essa, né? Então por que que a gente vai deixar esse espaço exagerado aqui na letra T pra letra D, né? então não compensa então o que que a gente orienta, né? E a gente tem o nosso vídeo eu vou deixar aqui no canto da tela o nosso vídeo é sobre conselho sobre espaçamento de letras e você pode estar acessando lá que lá você vai ter todas essas informações de uma maneira um pouco mais prática, tá? Então deixa eu dar um ctrl-k aqui pra separar e aqui a gente vai juntar aqui essas letras pra ficar no espaço que a gente julga, né? um espaço adequado seria mais ou menos isso aqui, tá? Então no que eu entendo, né? esse espaço aqui entre o L e o T seria um espaço adequado aqui isso esse aqui vamos pra essa letra aqui agora, pessoal letra T pra letra A sempre aqui quando a gente tá riscando o manual a gente tem uma dificuldade de tá fazendo esse espaçamento aqui principalmente quando é manual quando é no computador assim a gente tem essa opção de quebrar a gente quebra ali a palavra e fica tudo separadinho e a gente vai e adequa isso aí é tranquilo pra gente fazer no computador só que quando é a mão é mais complicado ainda você vai ter acesso a como fazer isso perfeitamente no vídeo que a gente vai deixar aqui no card tá? o vídeo tá aparecendo aí pra vocês então aqui, ó veja o espaço que tá aqui o espaço tá esse aqui não tá um espaço muito grande, né mas também ele tá quase o mesmo espaço de lá o que a gente indica aqui, né vamos quebrar aqui também selecionar a letra A aqui a gente vai puxar um pouquinho aqui pra dentro tá vendo essa parte aqui, pessoal? tá vendo essa parte aqui, ó olha a diferença daqui pra aqui vamos colocar o espaço daqui igual a gente colocou lá em cima na parte de baixo, tá? então a gente só segura aqui, ó e chega pra cá se você olha de longe olha, olha o limitada de longe como é que ficou bacana olha o certa como é que ficou bacana também poderia chegar um pouquinho mais aqui mas eu creio que aqui já tá um espaçamento bom vamos chegar ali agora pra frente também pra ver essa outra palavra aqui que é o avenido espaçamento aqui, ó da letra A pra letra V esse espaçamento aqui, pessoal é crítico, tá? é um espaçamento crítico é difícil esse espaçamento pra você fazer o espaçamento perfeito é muito difícil o que eu oriento aqui? eu oriento que o espaçamento seja exatamente a largura da perna né, então o que você vai fazer? vamos quebrar aqui também vamos controlar o K aqui, quebrar e a gente vai chegar a essa letra A pra ficar aqui mais ou menos na largura da perna pra não ficar uma coisa muito juntinha mas também não ficar aquela coisa exagerada pra se ver de longe se você ver de longe agora, você vê que deu uma amenizada no espaçamento não tá aquela coisa exagerada né, aquela coisa naquele espaçamento absurdo então ficou bem bacana esse espaçamento aí também do avenida agora nós temos aqui o alvo né, da letra L pra letra V e também da letra V pra letra O aqui é duplo né, o espaçamento e como é que a gente contorna isso né, mais uma vez deixar aqui o card pra vocês né, e vocês vão estar observando isso aí tudo né, todas essas dicas de todas essas letras que nós estamos olhando aqui eu deixo nesse vídeo tá, no entanto aqui nós vamos fazer vamos quebrar de novo aqui tá, pra gente ter uma pra gente ter uma uma noção de como é que tem que ficar esse espaçamento aqui pessoal isso aí isso aí pessoal são coisas que eu aprendi ao longo do tempo tá, não significa que eu sou dono da verdade tá, vocês claro tem a opção de não optar por fazer dessa forma né, de continuar fazendo do jeito que vem fazendo tá, só que assim a gente entende né, que dessa forma uma forma mais agradável pra se ler pra leitura ficar mais, é mais tranquila né, mais palatável aos olhos a gente imagina que deva ser dessa forma então quebrei aqui o que eu vou fazer vou chegar essa letra V aqui um pouco pra cá tá veja bem que ela o espaçamento dela tá se portando aqui ó, né então aqui tá um espaçamento bacana e a letra V pra letra O aqui aqui você pode até chegar um pouco mais tá, aqui não tem problema ele ficar menor do que o espaço aqui de baixo justamente por causa dessa abertura daqui ó tá tem essa abertura em cima tem essa abertura embaixo né, mas o espaçamento ele é exatamente no encontro das letras tá, esse aqui é o local do espaçamento como aqui é o local do espaçamento tá, é o local mais próximo que as letras se encontram no caso da letra A pra letra L o espaçamento é aqui né, então esse é o espaçamento por que que na letra L é por que que na letra na letra A aqui pra letra L né, o espaçamento ele é um pouco menor justamente pessoal justamente pessoal aqui ó justamente porque tem essa abertura em cima então quando tem essa abertura né, pra cima a gente tem essa liberdade de encostar um pouco mais né, porque dá uma amenizada tá bom então é isso aí as nossas dicas pra hoje não esqueça de visualizar esse vídeo que a gente tá deixando pra vocês aí no card tá, são vídeos né, que a gente fez com muito carinho são vídeos pessoal que a gente precisou né, usar de recursos de fazer um mapeamento né, de como seria o espaçamento correto né porque a gente não tem uma regra a gente não tinha né, uma regra pronta pra passar pra vocês né, a partir do momento que a gente resolveu fazer esses vídeos a gente precisou estudar esses espaçamentos né, estudar um por um e aí a partir desse estudo que a gente faz a partir do que a gente vinha fazendo né, ao longo dos anos a gente ter ali uma direção pra passar pra vocês uma coisa é a gente saber pra gente outra coisa é a gente ter a didática pra passar pra quem quer aprender né, então a gente espera que vocês façam uso aí desses vídeos né, desse conteúdo que a gente tá disponibilizando aí pra vocês bacana pessoal, então é isso espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí do vídeo agradecer a todos vocês hoje somos quase 3.200 inscritos no canal eu agradeço sempre a vocês por estar dando aí esse feedback positivo nas minhas redes sociais aqui no meu WhatsApp pessoal tá, e também no YouTube é claro que se vocês derem esse feedback no YouTube vou ficar ainda mais satisfeito né porque vai gerar muito engajamento e o canal vai ser muito mais recomendado bacana e reforçando mais uma vez se você ainda não é inscrito se inscreva no canal curta esse vídeo compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo pra que toda vez que a gente colocar um vídeo no canal você seja notificado imediatamente e assim possa estar consumindo esse conteúdo de imediato beleza? eu sou Cesar Dias e esse é o seu canal Mega Pinturas um abraço e até a próxima se Deus assim nos permitir valeu pessoal tamo junto eu sou Cesar Dias